A cidade de Jumirim vai ter três candidatos concorrendo ao cargo de prefeito. Vamos aos nomes e partidos. A coligação Mudança de Verdade lançou o nome de Daniel Vieira como candidato a prefeito. Rosa Nascimento é candidata a prefeita pela coligação Avança Jumirim. Tadeu Fávero é o candidato do PSDB que não estará coligado nas eleições.